Dizem que a emissora teria, talvez, pensado na possibilidade de propor os domingos para o Luciano Huck para ele permanecer e não sair candidato. Mas, peraí, foi a emissora que falou para os amigos dele ou foi ele que falou para os amigos que ele queria isso? Não, pois é. Então, essa história... É a emissora que vai chegar para os amigos, eu acho assim... Não, aquele papo, não, não, aquela possibilidade... Eu queria falar para o Rafa, eu queria ir para o Rafa. Não vai chegar, não fala de outro, Rafa. A grande diferença é o seguinte, se propuserem o domingo para o Luciano Huck, será que ele vai deixar de concorrer à presidência? O que vocês acham de trocar o sábado pelo domingo, Mantovani? O que eu acho? Ele deve ser... Não, o que ele vai fazer? O que ele faria? Pelo mapa dele, e aí tem o livre-arbítrio. Eu diria para ele ficar com a comunicação, isso daria muito bem, ia ser muito bom para a vida dele. Sim. O que você acha? Eu acho que o que o Mantos falou com base no mapa, e ele já falou daqui semana passada, é o mais interessante. Mas é difícil, porque se ele tem essa vontade de ser um líder, um líder do país, ambição, e se ele acha que vai... Porque independente dele ser ou não, é importante que você transforme, ou alguém que ganhar, né? Se ele tem esse desejo no coração. Eu acho assim, se você pensa em entrar para a política, é porque você quer fazer algo para o povo. Sim. E se você fala assim, eu quero fazer algo para o povo, não dá para você entrar num leilão. Sim. E depois você está... Você vai falar assim, olha, ou eu faço isso para o povo, ou então eu quero o lugar do Faustão. O que é uma coisa que tem a ver com a outra? Se fosse assim, ou eu saio para o presidente ou para a governadora, aí você entende. Agora, ou eu saio presidente ou eu quero o lugar do Faustão. O que é uma coisa que tem a ver com a outra? Exatamente. Não são coisas distintas? Totalmente. É o que estão dizendo os amigos. Eu não sei que raio de amigo é esse que fala essas coisas, né? É. Eu acho que, no fim das contas, a informação que a gente sabe meio que certa é que a emissora ali, internamente, não está muito satisfeita com essa história dele de querer ser candidato. Mas isso já é desde um tempo. E aí, agora vai crescendo essa história? Então, eu não sei nem se a emissora iria propor essa história do Domingo para ele. É capaz de falar, olha, olha lá, essa matéria saiu na Veja. Então, reinar no Domingão sem Faustão ou sonhar com o Planalto de Leva de Huck? Então. Parece que não sabe esse caso, eu compro uma bicicleta. São coisas diferentes demais, né? Porque o Alcate explicou muito bem, né? Se você quer ser político e fazer o bem para o povo, não tem outra opção. A opção vai ser essa. Ou você sai presidente, ou governador, ou prefeito, mais alguma coisa legal. Se você acha que você pode fazer mais e melhor do que os outros fizeram, você não vai decidir entre uma coisa como essa e, tipo, ou então ocupar o lugar de situação. E agora, mas se ele já estiver tão decidido, porque ele já está ensaiando essa possível saída há algum tempo, né? E diz que dessa vez seria a decisão final. Eu acho que ele não mudaria de ideia por causa do Domingão, se é esse caso, né? É, mas se ele está em dúvida mesmo aí, gente, melhor ele não sair como candidato de nada. Se a dúvida é essa. Agora, não existe a possibilidade dele sair, porque assim, ó, sair candidato, se não der certo, talvez tenha um plano de já adicotado. Ah, tá, e você acha que a Rede Globo já está esperando? Vai aceitar de volta. Olha, eu vou lá e se não der certo, eu volto. A dúvida é de verdade. Na última eleição a gente teve vários repórteres, alguns apresentadores de rede menor que saíram para se candidatar a prefeito e vereadores. Não voltaram. Não ganharam e não voltaram. Não sei, imagina do tamanho do Luciano, né? Então, mas... Eu acho que depende do caso, né? Tem muita coisa envolvida. É, muito patrocínio, muita coisa, né? E outro, ele depende, a postura que a pessoa vai ter quando ela sai candidato. Sim. Se ele também entrar naquela coisa... Se ele entrar naquela coisa, pegar forte, pesadão, como que depois ele vai entrar parcial de volta? Não dá. Não dá, né? Porque se associa a uma ideologia, a um partido, né? É. O que estaria deixando lá a emissora que ele trabalha preocupada, na verdade, irritada, é o seguinte. Como ele está pensando na possibilidade de sair candidato, ele tem feito pesquisas, estaria fazendo pesquisas ali. Ele faz pesquisas? Não, contratando empresas para fazer pesquisas. Ele não tem que ver a popularidade dele. Ah, mas até aí tudo bem. Tudo bem, mas isso inclui também o programa junto, porque a popularidade dele está atrelada à televisão. Não tem como você mensurar de diferente. Então, o que acontece? A emissora não estaria feliz com isso. A Globo não ficou feliz, né? O que você pensa, ele estaria contestando a popularidade do programa através de pesquisas que não são encomendadas pela empresa. É assim, a Globo contrata empresas para fazerem pesquisas sobre os programas. Se ele contrata uma outra, parece a auditoria daquela empresa. Exatamente, entendeu? Então, isso soa estranho ali internamente. Por isso que talvez o filme dele internamente não esteja lá tão bom, né? Será? É queimadinho, talvez. Então, mas aí... Não é. O Marcos me olha para aquele lado, né? Não, era para o lugar dele e ele, então, agora para o lugar do Faustão. É uma escalinha, assim? Não, eu acho... É o que a gente está dizendo que... Não sei se a Globo vai querer ir para o lugar do Faustão, não. É. Eu acho que a questão ali é... A questão é outra, né? A gente chegou, vamos ligar para a Angélica. Liga para a Angélica. Liga para a Angélica. Ah, a Angélica também não está sabendo de nada, coitada. Ah, está no táxi. Não vai ter nada. Tá bom, Angélica. Não vai ter nada. Obrigado.